Ok, tá aqui, tá posto aqui, nas minhas costas, e agora vou começar a descer o desfiladeiro, uma região muito mais íngreme, o documento fotográfico está aqui, também vou botar um pouco para trás, e ajudem-me aí também na oração, para que tudo dê certo e vocês possam conhecer este lugar incrível. Vamos lá! Vamos lá! Como eu falei antes, uma situação bastante perigosa, realmente aqui parece ser cheio na cela, mas nós entenderemos melhor isso lado a outro lado. Ok, o caminho aqui é bastante íngreme, bastante caissueiro, vamos lá, muita calma, nessa hora. Aqui é uma coberta aqui, O riacho já está correndo lá embaixo, como vocês acham, As pedras pequenas são as mais perigosas, porque elas simplesmente rolam, a gente pisa, elas podem rolar e a gente pode cair justamente nesta hora. Acabaram de ver isso, né? Vamos lá! Como vocês podem ver, às vezes é melhor derrubar pedra, Muito, muito, muito íngreme, muito instável. Então, vamos lá! Vamos lá! Continua gravando, tá ótimo Fica até difícil de escolher o caminho Fica difícil de escolher o caminho Uma fenda afiada de um lado, uma fenda afiada de outro Realmente estamos na direção de Gueva, ou Jibéa E na direção de Murmas Essa tá um pouco ao norte, Murmas tá aqui atrás Mas vamos descendo aí pra conferir um pouco melhor a descrição de vida Encontro um monte de coisa aqui Tem corda Tem tudo aqui Quer dizer que não é só eu que ando por aqui não, gente Tem muito mais gente andando Se vocês estão vendo os pássaros aí, vocês podem virar pra cima Ver os pássaros aí também Estão me acompanhando Ó, acabei de achar um pedaço de uma colher Tá, um pedaço de uma colher Ou seja, teve gente Trabalhando de alguma forma até aqui Ou vivendo aqui em cima Ali tem uma caverna usada pelos beduínos Pelos pastores de ovelha E lá vamos nós Vamos descendo Com muito cuidado Pode se perceber que alguma coisa passou aqui Talvez um trator tenha passado aqui E não é possível que os animais tenham feito um caminho tão certinho aqui Quem trabalhou aqui em cima é louco E tá vendo aqui também cerâmica Aqui cerâmica da antiguidade Talvez não tão antigo Na realidade parece ser uma cerâmica do período árabe Tá, cerâmica Ou seja, as pessoas já viviam aqui também E lá vamos nós Lá vamos nós Mais uma vez Seguindo pelas páginas da Bíblia Nos desfiladeiros de Nicmás Seguindo os pastos de Jonatas, filho de Saul O melhor amigo de Davi Talvez você se pergunte sobre as pedras aqui Que formação rochosa Basicamente o que nós temos aqui é calcário, tá Cascários de calcário Nós estamos agora novamente numa descida de desfiladeira A água desce por aqui também E vai levando tudo pela frente Nós vamos tentar chegar ali Porque ali também É uma fenda abrida E pode ser que seja ali Por onde Jonatas tenha subido Vamos lá Por aqui tá muito nervoso Temos que subir um pouco Depois descer por cima da cabeça da rocha Bem, novamente Pra vir pra um lugar desse Venha preparado Fisicamente, principalmente Psicologicamente E com muito cuidado Vou parar novamente pra verificar a câmera Tá funcionando? Tá funcionando? Está funcionando Vamos continuar Para que vocês não percam nada Eu tenho que de vez quando dar uma parada Gente Fenda mais aguda do que aquela ali Ainda não vi Tá? Nós vamos até lá E lá do outro lado tem uma fenda aguda Ao lado da caverna Realmente aquela ponta Pra região de Jbeia Esta aqui é a ponta pra direção de Mirmas Vamos lá Como vamos descer? Não sei Que coisa linda Que coisa linda Outra rocha aqui Enorme, gigante E a pergunta é Para que lado nós iremos agora? Que coisa linda Que coisa linda Concorda? Clique em gostei Deixe o seu comentário E compartilhe Temos uma outra fenda aguda ali Agora nós teremos que decidir Qual é a direção Que Jonathan passou Que coisa linda Que coisa linda Simplesmente De tirar do fôlego Estou na No segundo nível Do desfiladeiro Estive lá no terceiro nível Lá em cima Chegamos lá em cima No terceiro nível andando E agora já estamos chegando No segundo nível aqui Com muita dificuldade Mas calma Cai uma vez Como vocês viram Mas Vamos seguindo aí Desfiladeira abaixo Simplesmente impressionantes Simplesmente impressionantes Um pouco de descanso Um pouco de descanso Uma sensação de alívio De estar em um lugar um pouco mais firme Gente Isso aqui é simplesmente Um espetáculo Che na cela misé Che na cela misé Não tem a vida daqui Não tem a vida dali Nós estamos vendo Literalmente Literalmente O cenário da batalha De Jonatas e o escudeiro Contra A guarnição dos filisteiros É isso aí É Bem Para trazer essa cena Para você E depois a gente vai estar Falando um pouco Sobre O caráter de Jonatas Neste cenário Incrível A guarnição dos filisteiros 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 A guarnição dos filisteiros